Falando sobre esse levantamento do IPAM, que mostra uma queda de 48% no desmatamento do Cerrado, quem vai conversar comigo agora é a Isabel Figueiredo, que é ecóloga e coordenadora do programa Cerrado e Caatinga do Instituto Sociedade, População e Natureza. Isabel, seja bem-vinda, satisfação recebê-la aqui, uma ótima tarde para você. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, nós vimos aí uns dados, né, analisados agora aqui pela nossa diretora executiva, também especialista em direito ambiental, falando sobre isso. Nós tivemos um número significativo, né, uma queda significativa, apesar de ser o mês de janeiro com um acréscimo de 10%. Como que nós podemos entender, então, esses números em linhas gerais? O que ele representa, de fato, aí para todos nós? Certo, o que a gente está interpretando é que, na verdade, não há ainda uma queda a ser comemorada. O que acontece é que no mês de janeiro, de fato, teve bastante chuva, o que atrapalha tanto a medição quanto o trabalho dos tratores ou das outras práticas para o desmatamento. Então, a gente precisa de uma temporalidade maior para poder comemorar que, de fato, esse desmatamento que vem sendo extremamente acelerado está realmente diminuindo. Então, a gente entende que é somente por conta das condições climáticas que dificultam a medição e que dificultam o desmatamento em campo. Isabel, acho interessante você começar a sua frase falando disso, que são os números que ainda não dá para ser comemorado, porque se leva tempo para você reverter tudo isso. E, de fato, se por um lado aqui no Cerrado nós tivemos uma baixa no desmatamento, lá na Amazônia nós tivemos uma alta muito grande no número de queimadas. Como a gente vai conseguir, então, equiparar esse tipo de políticas de trabalho, produtor rural, sociedade, governo, trabalhando juntos para que a gente consiga diminuir isso tudo de uma vez? As condições que levam ao desmatamento e ao controle do desmatamento, todo o contexto socioeconômico dos dois biomas é bastante diferente. Então, de fato, o Código Florestal permite um maior desmatamento no Cerrado do que na Amazônia. E o clima dos dois biomas é diferente. Tem épocas que, no Cerrado, a situação dos queimadas está acelerada, na Amazônia já passou ou ainda vai começar, né? Então, é difícil da gente querer que as coisas estejam acontecendo ao mesmo tempo nos dois biomas. Mas o que a gente precisa, a gente sabe que a gente precisa, é que os estados e o governo federal e também a iniciativa privada se comprometam, nesse ano de 2024, a reduzir o desmatamento do Cerrado da mesma forma como que foi feito no ano de 2023 com a Amazônia. A gente precisa que o setor do agronegócio compreenda que, se a gente seguir nessa velocidade de desmatamento, a atividade vai ficar inviabilizada por conta do agravamento das mudanças do clima e da redução da água em todos os cursos d'água do bioma Cerrado. O bioma Cerrado é muito fundamental para que o agronegócio possa ter água para produzir, para que o clima possa estar regulado. Então, a gente precisa ampliar essa compreensão e ter o ano de 2024 como um ano-chave para a gente desacelerar esse desmatamento do bioma Cerrado. Gabriel, enquanto você falava agora, me veio aqui uma dúvida que eu acho que é recorrente de a gente trazer para os nossos assinantes. Porque é o seguinte, a gente fala de desmatamento no número geral, até você falou que o Código Florestal, ele permite um desmatamento maior no Cerrado, mas ele permite um desmatamento legal, aquilo que pode, de fato, ser feito. Quando se levanta esses números de desmatamento, pega tudo, se é legal, se é legal, não tem uma separação, aí vira uma bagunça. Como que a gente consegue separar, então, esses dados, hein? Essa pergunta é ótima, porque a realidade é essa, né? Quando a gente observa, a gente está observando pelo satélite se a vegetação nativa está cobrindo aquele território, aquela fazenda, aquela área ou não. Então, sim, a gente está aqui falando de desmatamento legal e ilegal. A realidade é que os dados, eles não estão disponíveis para que a gente tenha a certeza da porcentagem de desmatamento legal e ilegal no Cerrado. Então, o que acontece? A gente tem bases de dados estaduais que não são integradas, a gente tem municípios concedendo autorizações de supressão de vegetação também com bases de dados separadas das outras. Então, a gente não tem, hoje em dia, como ter uma informação integrada. Esse é um dos pleitos da sociedade civil para o governo federal e é uma das promessas do plano de combate ao desmatamento do Cerrado, PP Cerrado. Para qualquer bioma do Brasil, Pampa, Pantanal, Mata Atlântica, todos os biomas, para a gestão ambiental e agropecuária do país, nós precisamos de uma integração dessas bases de dados e nós precisamos também que haja um estabelecimento de critérios mais bem estruturados e fundamentados para a concessão de autorizações de supressão de vegetação nativa, que é a autorização para o desmate. Muitas vezes, ela está sendo dada sem observar critérios importantíssimos, como se a área é uma área de recarga, como está o entorno, qual o tamanho dessa área, a questão toda da posse da terra. A gente tem problemas gravíssimos de sobreposição de direitos, de conflitos, de comunidades que estão sendo expropriadas por conta da grilagem, que é ainda um mecanismo muito presente no interior do Cerrado. Então, se a gente não conseguir ter todas essas questões observadas, a gente sempre vai ficar com a dúvida se esse desmatamento é legal e ilegal. E isso vai ser um problema para o agronegócio estar em compliance, estar atendendo as legislações internacionais e a própria demanda dos consumidores internacionais, que vem sendo cada vez mais alta para que ele esteja aí respeitando a situação ambiental e os direitos humanos também. Sem dúvida, Isabel. Ontem eu falava justamente disso, porque o nosso setor emprega tanto, gera tanto, exporta tanto. Hoje nós saímos essa notícia que o agronegócio contribuiu tanto para o PIB, aí sai um dado como esse complica tudo lá fora. A situação para a gente vai ficando cada vez mais complicada. Então, de fato, concordo com você. Precisa todo mundo se unir. São os produtores, junto com as instituições, junto com a sociedade civil e também com o governo, para a gente acabar de ver isso com isso. Nosso produtor gosta mesmo de manter o meio ambiente sempre ativo, tendo água em abundância, tendo terra em abundância, para continuar produzindo. Isabel, eu quero agradecer muito a sua participação. Muito bom conversar com você. Ter uma clareza um pouco melhor nesses dados e dessa interpretação também foi muito importante. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima, viu? Muito obrigada. E queria deixar a mensagem de que o setor do agronegócio e o setor socioambiental precisam caminhar juntos nesse sentido para a gente ter um futuro. Obrigado. Obrigado.